Fala galera, bem vindos ao canal para mais um vídeo, eu sei que esse vídeo aí vocês estão esperando há bastante tempo desde que eu soltei o vídeo falando tudo sobre essa minha cafeteira da Oster, explicando tudo, o que ela faz, todas as funções, todos os cafés que eu utilizo nela e alguns referências, que são os básicos, aqueles tipos de café bem básico mesmo que a gente faz no dia a dia, que vem até descrito no manual para a gente poder estar fazendo e eu fiquei devendo para vocês esse vídeo aí com alguns tipos de café gourmet super diferente que não tem no manual e a gente vai experimentando, vai inventando, meu marido gosta muito de fazer café, então quem lida aqui, quem monitora essa cafeteira aqui é ele então ele vai sempre testando, vem criando cafés novos e eu vim trazer aqui para vocês algumas receitas super top que ele separou aqui e a gente gostou demais, então eu vou compartilhar nesse vídeo aqui com vocês então gente, eu vou passar aqui 5 receitas diferentes, totalmente diferentes daquelas que eu já passei naquele vídeo anterior e esse vídeo aí falando tudo sobre essa cafeteira, eu deixei ela bem explicadinha, não teve dúvida, eu acho que não sobrou dúvida aí de tudo que eu contei sobre ela como que ela funciona, limpeza e tudo mais, então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo é só clicar nessa setinha ao lado do título aqui que você consegue abrir a descrição eu vou deixar o link desse vídeo lá caso você se interesse, tá bom? Então bora lá começar Então gente, o primeiro café que a gente vai fazer, eu chamo ele de café mocinha esse daqui, o que a gente vai precisar? Eu vou separar aqui ó, leite condensado, pode ser eu da preferência de vocês você consegue fazer também com o de cápsula, tá? Se você tiver só a cápsula não tem problema e aqui eu tô separando, olha, um granulado de bolinha, olha pra vocês verem como que ele é pra gente finalizar, tá? E se você não tiver esse granuladinho ali, se tiver aquele ovo maltine também vai ficar perfeito também no lugar, tá? Eu comprei também esse daqui, esse daqui é o chantilly pra gente tá finalizando, então vamos começar. O que que eu fiz primeiro? Já deixei a máquina aqui ligada tá vendo que ela já se estabilizou, então eu vou pegar o café que eu vou fazer com o café que eu uso mesmo vou utilizar aqui o meu filtro maior, que temos dois, né? Tem um pequenininho e tem um pouco mais profundo então eu vou colocar aqui o café nesse filtro maior aqui você deixa bem na bordinha aqui, ó, tá vendo? Bem assim mesmo e aí se o seu pó for um pouco mais granulado, você pode acompactar ele um pouquinho mais aqui se ele for mais fino, você deixa ele um pouco mais fofo, tá? Prontinho, gente, olha pra vocês verem como que ele fica ele fica até na bordinha aqui mesmo, tá vendo? Olha fica bem cheinho, compactei bem, porque o meu granulado é um pouquinho mais grosso então, ó, eu vou pegar aqui a xícara e vou colocar no fundo o leite condensado equivalente a duas colheres de sopa aqui, ó, cheias mas também a quantidade do leite condensado é a gosto aí de vocês, tá? quem gosta de mais doce, coloca um pouquinho mais quem gostar menos, coloca um pouquinho menos então, aqui, o que eu vou colocar? minha máquina já tá funcionando aqui, já tá estabilizado vou colocar o filtro aqui vou colocar a xícara pra gente tá fazendo o café e vou colocar na quantidade que eu quero, tá? não vou deixar no automático, vou colocar a gosto aqui pronto agora, pra finalizar esse café igual eu disse, eu vou finalizar ele com chantilly então, eu peguei esse chantilly você pode usar aquele que já vem na caixinha você faz ele manual na batedeira e tal que também dá super certo é só colocar aquela luba de confeteiro então, eu tô usando esse daqui olha pra vocês verem e agora, eu peguei aquelas bolinhas que eu tinha separado com a mão mesmo e vou jogando aqui por cima e ele vai colando aqui no nosso chantilly só pra dar um acabamento mesmo pra ficar bem bonitinho olha você pode usar canela, igual eu falei ou o ovo maltine, que também é granulado mas essas bolinhas dão todo um acabamento fica a coisa mais linda olha só pra vocês verem esse é o café mocinha tá vendo? ele fica um café ao estilo cafeteria mesmo depois é só você misturar porque aqui ficou pura espuma chantilly, o café preto e o leite condensado então, é só depois você tá misturando que ele vai dar o doce aí no seu café preto e aí, o que vocês acharam? top essa receita, né? então, vamos pra próxima então, nós vamos agora fazer a nossa segunda receita esse aqui, a gente chama de café licor o que nós vamos precisar? nós vamos precisar de, novamente aqui, ó do filtro grande com o café ou pode ser uma cápsula, caso você tenha nós vamos precisar de canela o licor, eu tô usando o licor de laranja eu tô usando esse, esse triple sec tá vendo? coração blue mas você pode também usar o transparente que é o control também é o licor de laranja o licor de laranja aí que vocês tiverem que ele é bem docinho ele é uma delícia esse licor tá? e nós vamos usar também leite condensado nessa receita então, nós vamos começar aqui, ó já vou pegar a minha xícara pequena vou adicionar aqui o leite condensado no final também você pode colocar aqui na quantidade que você quiser para mais ou para menos como o licor, ele já dá uma adoçadinha só pra dar um toque ali do álcool ali e do licor de laranja, tá? então, nós vamos acrescentar aqui, ó na nossa máquina que também já tá estourizada de novo vou adicionar o filtro e vamos acrescentar aqui, ó uma colher dessa de café essa minha colher de café olha o tamanho dela vou colocar ela bem cheia, tá? vou acrescentar esse licor aqui passou até um pouquinho, né? mas como eu gosto vai ficar assim quem gostar de um pouquinho pode usar duas colheres aí então, aí você vai experimentar e vai adicionar na quantidade que você quiser então, aqui referente a uma colherzinha e nós vamos agora acrescentar o nosso café do mesmo jeito eu vou colocar a gosto pra eu colocar na quantidade que eu gosto de café pronto pronto eu sempre tenho que deixar deixar um espacozinho aqui, ó entre o café tá vendo? deixar uma borda que eu vou acrescentar agora um chantillyzinho aqui o chantilly aqui nessa receita é a gosto, viu gente? eu sempre gosto de usar nos meus cafés o creme então, eu vou acrescentar aqui o chantilly nessa receita de novo então, eu vou colocar aqui só que aí no final o que é que eu vou fazer? eu vou acrescentar a canela esse aqui ele vai ficar um pouquinho diferente você vai acrescentar um gostinho aí de canela por cima, tá? e quando você misturar essa receita aqui com esse licor e a mistura do café com leite condensado vai dar aquela sensação de ser aquela batidinha de café sabe? mas fica maravilhosa bem quentinha e super gostosa e bem cremosa por conta do chantilly então, essa foi a nossa segunda receita então, gente aqui na nossa terceira receita nós vamos fazer aqui o maquiato o nosso maquiato né? que ele é um pouquinho diferente olha o que nós vamos fazer também com a xicrinha pequena lembrando aqui que se você quiser aí uma dosagem maior você vai dobrando aí pro tamanho da sua xícara da sua caneca que vai ficar super ok vou utilizar aqui o filtro grande de novo que eu quero um pouco mais de intensidade no café então, eu vou utilizar aqui novamente a xícara pequena e o que eu vou fazer? com essa minha colherzinha pequenininha aqui que é a de café eu vou colocar duas colheres cheias dela de caputino aquele caputino que a gente já compra ele pronto no mercado sabe? já prontinho eu tô usando aqui o três corações então, duas colherzinhas cheias dessa daqui você alinha bem ele ali no fundo e duas colheres cheias também de leite em pó viram? pra você dar aquela alinhadinha nos dois aqui e vou colocar agora na minha máquina o meu filtro e vou acionar o agosto quando chegar nessa altura você já pode parar tá vendo? e nós vamos fazer o que? nós vamos tirar aqui pegar aquela mesma colherzinha que a gente dosou nós vamos fazer a mistura desse café com o leite que tá ali dentro e com o nosso caputino olha pra vocês verem que cremosidade que já fica esse café maravilhoso olha só pra vocês verem gente olha só conseguem ver? olha a cremosidade desse café então aqui já pronto eu vou adicionar agora o nosso chantilly pra dar o acabamento final sempre misturando ali ó fazer sempre a pontinha aqui não esquece e nesse eu vou colocar de novo as nossas bolinhas decorativas de chocolate essas bolinhas aqui elas são de chocolate gente agora no lado super crocantezinho fica maravilhoso faz uma bagunça olha só pra vocês verem ele é um caputino um mini caputino super saboroso super cremoso que fica esse nosso café fica super gostoso o adicional aqui de açúcar geralmente a gente toma assim sem açúcar mesmo se você quiser adoçar ele antes pra não ter que misturar porque já tem o creme o creme acaba ajudando também a quebrar um pouco daquele amargor do café então você pode adicionar junto com o pó e o caputino você adiciona já o açúcar ou o adoçante aí da sua preferência pra chegar no ponto do docinho que você mais gosta então gente agora nós vamos pra nossa quarta receita eu espero que vocês estejam gostando aí das nossas receitinhas quem tá gostando aí já deixa um like se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho das notificações porque essas receitas estão maravilhosas e essas receitinhas aí vão ser daquelas pra você poder tá impressionando a visita que vai em casa depois do almoço no café da tarde vai dar super legal então vamos pra nossa quarta receitinha aqui nós vamos usar agora a nossa xícara grande essa minha aqui ela é de 220 ml tá então o que que eu vou fazer primeira coisa eu separei aquele caputino pronto aqui que eu já tenho que eu te falei que eu falei pra vocês na anterior que é o três corações então eu tô usando olha essa colher ela é um pouquinho maior tá a minha de sobremesa eu vou colocar duas colheres dessa de sobremesa e vou deixar lá no fundo no outro vídeo que eu mostrei sobre o a cafeteira eu mostrei pra vocês uma outra receita de como fazer o caputino só com café e o leite vaporizado tá então essa daqui é uma variação diferente então a gente dá uma alinhada desse caputino lá no fundo e o que que nós vamos fazer como essa minha xícara ela é um pouco mais altinha eu vou ter que remover aquele meu suportezinho aqui só levantar puxar pra frente e deu e nisso como essa daqui eu vou usar bastante leite vaporizado vou acrescentar um pouquinho de açúcar nessa receita tá o meu açúcar ele já é aquele açúcar misturado aquele magro misturado com adoçante então eu uso só uma colherzinha dessa daqui ó olha pra vocês verem então aí vai ficar o doce vai ficar a gosto de vocês tá eu já vou deixar aqui no fundo pra depois a gente tá misturando então eu já removi essa base minha aqui pra minha xícara caber aqui e eu vou alinhar esse meu caninho aqui ó do leite vaporizado tão vendo e já deixei no máximo da espuma aqui que eu quero ele bem cremoso mesmo e vou acionar com a minha luzinha já estabilizada vou acionar a espuma tá vendo que ele chegou mais ou menos aqui olha e ele tá com bastante espuma tá então o que que nós vamos fazer aí você já pode deixando aí ó preparado o seu filtro esse aqui eu tô utilizando aquele filtro menor em todas as outras receitas eu usei pra dar uma uma quantidade a mais de café nesse aqui é o filtro mais baixinho então agora eu vou colocar aqui vou levantar o meu caninho vou instalar aqui o meu filtro com pó de café tá vendo deixei ele até no limite que aqui ele tem ó pra abrir e pra fechar então você deixa ele 90 graus aqui bem certinho e você vai adaptar a sua xícara lá embaixo essa minha xícara ela é bem grandona então ela tem que ser removida aquele suporte ali que senão ela não entra mesmo e agora eu vou colocar aqui na quantidade que eu quero tá a gosto do café prontinho pra mim já tá bom essa quantidade você pode deixar um pouco mais ou menos caso que ele se quiser ele mais forte você pode utilizar também o filtro maior não tem problema tá aqui como a gente quer ele um pouco mais suave que é um caputino aí que a gente tá fazendo então eu vou deixar assim pra finalizar porque é caputino não pode ficar sem o creme chantilly por cima né então a gente vai finalizar aqui de novo com o chantilly super bonito e aí você deixa sempre a pontinha pra ficar bonitinho e eu vou colocar as minhas bolinhas que eu adoro que eu acho linda essa minha bolinha e você pode colocar também com o que você quiser prontinho olha pra vocês verem como que fica esse caputino maravilhoso e depois é só misturar tá tá vendo fica uma delícia então essa daí foi a nossa quarta receitinha gente esse é a nossa última receita essa receita é a que eu mais gosto ela fica muito gostosa muito saborosa mesmo é a gente vai usar aqui ó o nosso licor de marula tá então nós vamos precisar desse licor de marula eu vou utilizar aqui pro café o filtro maior o mais alto aqui ó vou usar aqui também uma cobertura de chocolate fica maravilhoso e nós vamos começar com ela tá então nós vamos fazer o que? pegar uma xícara grande e aí eu já vou começar colocando a cobertura lá no fundo pode ser a cobertura de chocolate que vocês quiserem coloca um pouquinho lá no fundo e eu já venho sujando aqui ó toda a borda dela pra gente tá decorando tá vendo eu deixei ela na geladeira então ela já fica um pouco mais durinha pra hora que vier o chocolate porque de todo jeito a hora que vier o leite ela vai dar uma derretidinha né então quanto mais geladinha mais ela fica mais firme aí no lugar então eu já deixei ela aqui e agora vou colocar no fundo dessa xícara duas colheres do pó aqui de cappuccino pronto que a gente tem vou colocar lá no fundinho vai ficar super gostoso esse nosso café aqui eu também vou utilizar aqui uma colherzinha pequena de açúcar o açúcar aí é o que vocês tiverem aí que vocês mais gostarem tá aqui também e agora o licor eu vou estar utilizando aqui duas colheres dessa maiorzinha que eu tenho aqui que é a de sobremesa tá ó já é suficiente é pra dar o sabor que a gente precisa se você quiser mais pode colocar mais não tem problema não que fica uma delícia esse licor então agora nós vamos levar vou tirar aqui de novo no suporte pra colocar aqui a minha xícara e vou acionar aqui ó o leite vaporizado vamos lá o leite 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 Pronto. Agora eu retiro aqui, ó, a minha xícara, acrescento o meu cachimbo aqui, o meu filtro. Levo lá de novo a xícara grande e vou acionar aqui o preparo do café. Pronto. Aí eu retiro aqui o café e vou acrescentar agora o chantilly para a gente estar finalizando. Nesse daqui, gente, eu vou finalizar com canela, tá? Prontinho, gente. E esse daqui foi o nosso cappuccino com licor de marula. Maravilhoso. E depois é só você misturar o finalzinho ali e ficou aí um espetáculo. Vocês precisam ver que delícia que fica esse café. Então eu espero que vocês tenham gostado de mais essas dicas aí, mais essas receitas que eu estava devendo aí para vocês. Muita gente aí me pedindo, me cobrando, falando, ah, eu quero um café diferente. Então, além de todos aqueles que eu já tinha passado nesse vídeo aí da cafeteira, tem mais esses cinco super diferentes aí para vocês estarem variando e não vai enjoar nunca, né? Então, um beijo para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até os próximos vídeos.